Fala galera do Youtube, tudo beleza com vocês? Aqui é o JP falando do canal Predadores Gamers, galera trazendo aqui mais um episódio da série sobre Identity 5, então espero que vocês gostem já vão deixando o like pessoal, que isso é muito importante compartilhem o vídeo nas redes sociais, que isso ajuda bastante o canal e chamem os amigos para se inscrever, pois toda semana temos vídeos novos para vocês agora sem mais enrolação, bora para a intro! Tô de volta galera, trazendo aqui um guia, dessa vez um guia de sobrevivente, como vocês podem ver pelo título e o sobrevivente escolhido foi o Explorer, ou o Explorador, como preferirem chamar eu resolvi trazer sobrevivente, pois eu já trouxe dois guias de Hunters, além de duas partidas e tudo mais então eu tô adiantando o processo de missões dele e tudo mais, que é bom para ganhar também essa skin, que não é muito bonita, mas é melhor do que não ter nenhuma e essa habilidade dele, que é a fantasia, que é o livro dele, é uma habilidade recarregável quer dizer, ela não é recarregável e você também não gasta, ela é infinita você pode ficar pequeno, minúsculo, é tipo a habilidade do Homem-Formiga e pode voltar ao normal na hora que quiser, então é bem legal para se esconder, muito boa o ruim do Explorador é que ele não é muito bom para decodificação de máquinas a sua barra de decodificação é pequena e a calibração dele é meio que vem bem rápido então você tem que tomar bastante curiosidade, ou bastante cuidado eu tô até errando o nome aqui, como vocês podem ver, curiosidade é o nome da passiva ele acrescenta 30% de chance de sucesso, ou de calibração aparecer, que é aquele ponteiro e cai 30% a chance de sucesso para ele conseguir acertar a calibração então ele não é muito bom para calibrar essa é a árvore que eu uso para ele a árvore de habilidades, né? você vê que é uma árvore mais voltada para a fuga e tudo mais ele é um personagem bom para correr bom, e se ele conseguir pegar a distância do Hunter e conseguir se esconder com sua habilidade de miniaturização que eu chamo assim é muito bom então, sem mais enrolação vamos lá para a partida, né? para ver como ele sai mapa do parque é um mapa legal bem grande, né? então, dá para você focar mas eu vou tentar calibrar aqui lembrando que eu disse antes que não é recomendável a calibração dele dá para fazer? dá mas tenha em mente que é melhor você não errar para não alertar o Hunter então, vamos ver aqui ó, está vendo? e isso porque ele já está sob efeito do raio do medo já deu para ver ali que o Hunter não está muito longe e com isso a calibração dele reduziu mais ainda ele já não tem uma barra de calibração muito boa então, está bem menor agora vamos tomar aqui um pouco de cuidado não errei isso é bom ó, o coração já apareceu ó, a luz vermelha o Hunter está por aqui eita ele está vindo para cá olha o palhaço aí o Smile Face deixa eu reduzir aqui do tamanho estou do tamanho do meu pet agora se duvidar estou até menor deixa eu ficar aqui não, mesmo tamanho praticamente lembrando, eu esqueci de tirar o pet aí vocês vão me perguntar mas por que JP? porque para se esconder com esse personagem é mais aceitável que você esteja quer dizer, com qualquer um que você esteja sem pet porque às vezes eles revelam muito a sua posição e o Hunter consegue te encontrar por causa do pet e eu esqueci de tirar mas como é só uma partida comum eu acho que não é ranked nem nada dá para ir de boa errei errei eu estou vendo aqui a sombra dele acho que talvez ele venha para cá não sei acho que não venha vou voltar para a máquina que é melhor até porque nenhuma máquina foi feita ainda deu um pouquinho de lag aqui mas nada demais meu Deus do céu o que o time está fazendo que ainda não fez nenhuma máquina foi só eu falar fizeram um aleluia alguém fez um depois de uma máquina vamos ver vamos ver aqui esperar ver se aparece aí e agora nada o Hunter acho que ainda está dessa área da ponta ele ainda não atravessou para o outro lado talvez tenha ido agora por conta da máquina que foi feita vamos ver quase terminando essa velho eu estou acertando muito na sorte tem partida que eu raramente acerto calibração foi só falar e errei aí o Hunter está aqui desse lado ainda deu para ver a silhueta dele ali consegui fizeram outra máquina também só está faltando duas agora ou esse Hunter não é muito bom ou o time é muito abendoso talvez seja um pouco do jogo então vou pegar essa máquina aqui tem um carinha aqui vou dar umas voltas aqui primeiro para ver se tem alguma coisa nada vou ajudar aqui a fazer até o momento ninguém foi pego acho que o Hunter é muito ruim eu estou ratando e comecei a errar lá vem o Hunter pernas para quem te quer vamos esconder aqui atrás acho que vou para cá para cá não tem saída ah não continua atrás do cara ótimo vou voltar para a máquina continua atrás do Chief não espera aí ele ainda está vindo aqui eu olhei ele corre 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 deixa eu ver aqui está reduzindo está sumindo já deixa eu ver não vou subir aqui vou subir aqui que é melhor tamanho reduzido modo Homem-Formiga falta só uma máquina ó abriram o portão quer dizer acionaram né vou lá vou correr lá para o portão agora o bom dessa habilidade dele é que ela não gasta né como eu falei para vocês eu não vou não para esse portão daqui eu vou para o portão do outro lado do parque porque eu acho que é provável que ele tenha ido para ele do lado lado até que foi fácil né o rango está muito ruim nessa partida não pegou ninguém não acertou um golpe em ninguém vai ver estava com lag ou é novato não sei não que eu seja nenhum Highlander gente eu também caio eu também perco partida em muitas eu só apenas tive sorte cadê os outros ó saiu o Chief a Gardena já tinha saído opa vou sair também o Hunter já está aqui bom pessoal é isso aí não vi tanta dificuldade nessa partida então meu muito obrigado a todos tchau tchau e até a próxima fui